O Brasil e o Paraguai decidiram iniciar imediatamente a negociação para a revisão do acordo firmado há 50 anos para a construção da usina de Itaipu. Os dois países divergem sobre o preço da energia cobrada pela hidrelétrica binacional. O Paraguai quer aumentar a tarifa e o Brasil manter o preço atual pelo menos até 2025. A gente chama o repórter David Tarso. David, o Brasil compra parte da energia que o Paraguai não absorve e o aumento do custo da energia pode representar um aumento na conta de luz aqui no Brasil, é isso? Boa noite para você, bem-vindo. Exatamente isso, aumento de inflação e uma série de coisas, né, Uberreit? Muito boa noite a você e também a todos que nos acompanham nas plataformas da Jovem Pan. Por isso que há essa falta de consenso, porque o chanceler Mauro Vieira, assim como o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estão em assunção no Paraguai com as autoridades do país, assim também como o presidente Santiago Penha, participando dessas rodadas de negociações. Atualmente o Keloat está em pouco mais de 16 dólares. O Paraguai, como não consome toda a energia gerada pela Itaipu, ela vende parte para o Brasil e o Brasil então teria que pagar mais nessa compra e o Paraguai estaria lucrando mais. Então, por isso que de um lado, já que a usina, ela pertence aos dois países, de um lado, os brasileiros eles querem que abaixe ou pelo menos se mantenha o preço até 2025, pelo menos, né, nesses tratados, nessas tratativas que estão sendo realizadas e o governo Paraguai quer que aumente. Então, a gente vai ficar acompanhando para saber quais vão ser os desdobramentos sobre as rodadas de reuniões. Mas fato é que essas negociações já deveriam ter acontecido em abril do ano passado, que foi quando realmente se completou esses 50 anos. E os países agora estão reunidos justamente para tentar chegar a um consenso. Mas os 50 anos eles foram completados em abril do ano passado. Por isso, essas negociações já deveriam ter acontecido entre ambos os países. Mas claro que se houver uma elevação, os brasileiros vão ter que pagar mais pela conta de energia, que é a principal geradora de energia em todo o país, além também do descontrole de inflação, uma série de questões que precisam ser vistas. Então, a gente segue acompanhando de perto essas negociações que estão sendo realizadas no Paraguai. Sim, e eu queria te perguntar o seguinte, a Enel aqui em São Paulo agora faz promessas para melhorar o serviço depois de tantos apagões, David? Pois é, até mesmo pedidos de cancelamentos por parte do prefeito Ricardo Nunes. Mas fato é que a Enel entregou uma proposta nesta terça-feira ao prefeito da capital paulista. Os presidentes da companhia estiveram presentes. E a proposta deles trata basicamente sobre aumento de investimentos de 6,2 bilhões, isso até 2026, contratação de 1.200 profissionais a mais para suprir as demandas, principalmente quando há esses apagões, além da realização de podas preventivas. Cerca de 600 mil cortes de árvores nessas podas preventivas por ano. Essa é, então, a estimativa da Enel, que pretende melhorar os serviços de automação para que a falta de energia não atrapalhe tanto as pessoas. Mas fato é que a gente até mostrou aqui na Jovem Pan News, o episódio mais recente, foi no centro da capital paulista, onde os moradores ficaram cerca de 48 horas sem energia, prejudicando o comércio, os hospitais. E em meio também a essa proposta que foi apresentada ao Ricardo Nunes, o próprio prefeito já procurou Brasília para que seja aprovada uma lei para que as prefeituras tenham o direito de fiscalizar as companhias de energia, porque atualmente essa atribuição é da Aneel, Berreit.